Domingo Sexta-feira é da Laura, hoje vou descansar Ai, ai, meu Deus, que semana tão pequena Amanhã já é domingo, vou falar com a Madalena Que azar, o domingo é amanhã Eu tenho que me virar pra ir falar com outra fã no Maracanã Domingo está na escala Madalena Segunda-feira não posso deixar Rosa Maria Na terça vou ao cinema com Helena Quarta-feira Janete não perde o dia Na quinta vou passear com Guiomar Sexta-feira é da Laura, hoje vou descansar Ai, ai, meu Deus, que semana tão pequena Amanhã já é domingo, vou falar com a Madalena Que azar, o domingo é amanhã Eu tenho que me virar pra ir falar com outra fã no Maracanã Eu tenho que me virar pra ir falar com outra fã no Maracanã Eu tenho que me virar pra ir falar com outra fã no Maracanã Eu tenho que me virar pra ir falar com outra fã no Maracanã Eu tenho que me virar pra ir falar com outra fã no Maracanã Eu tenho que me virar pra ir falar com outra fã no Maracanã Eu tenho que me virar pra ir falar com outra fã no Maracanã Eu tenho que me virar pra ir falar com outra fã no Maracanã